Tava apaixonada da Day, achei Não, eu acho, eu não sei Foi tudo muito intenso, mas eu não sei Eu acho que em algum momento me apaixonei, sim Me apaixonei, a gente conversava Apaixonada da Day, achei Não, eu acho, eu não sei, foi tudo muito intenso Mas eu não sei, eu acho que em algum momento me apaixonei, sim Se apaixonou Me apaixonei, a gente conversava, nossa, a gente A gente viveu o que tinha que viver Na hora que tinha que viver Se fosse pra viver de novamente, viveria A Dayane foi embora Foi uma merda por você Porque eu sentia que Por mais que você estivesse com a Daiane A Daiane era uma pessoa que você Tinha mais contato físico Confidente? Não, contato físico Você tinha liberdade de abraçar e beijar Eu gostava dela Isso é fato A Daiane era uma pessoa ali pra você Você ficou carente quando ela foi embora Uma carência emocional Quando a Daiane foi embora, você ficou perdida In this silence, baby Let me in Go easy Help me, baby I was still a child Didn't get the chance to Feel the world around me I had no time to choose What I chose to do Tchau